Fala aí galera, beleza? Só vou fazer um vídeo aqui sobre alface d'água gigante aqui ó Eu tenho colocado alguns vídeos aí que aparece essa minha alface d'água aqui enorme E ela é meio aí próximo das menores aí O pessoal me pergunta, ué mas como é que você tem essa alface d'água aí grande? Ela é outra espécie de alface d'água, essas coisas E não pessoal, ela não é outra espécie Na verdade essas alface d'água que ficam maiores aqui São as que são cultivadas dentro do recantador e no filtro biológico Ela acaba crescendo bastante Tem um vídeo anterior aí que eu coloquei falando sobre lemas e sobre dengue Que eu comento sobre essa alface d'água aí pessoal Então na verdade essas alface d'água que eu tenho aqui que são enormes e lindas né Comparada com as demais aí ó Elas são lá do decantador, ela não sobe nenhuma ação do peixe estar comendo as raízes dela Alguma coisa, então ela cresce à vontade Aqui no meu filtro eu tenho algumas Essas aqui estão um pouco queimadas aqui do sol E ali no meu decantador pessoal, é onde tem esse cultivo aí que elas ficam enormes desse tamanho Então toda semana eu tiro uma alface d'água dessa E eu picoto, dou para as galinhas, dou para os peixes aqui Mas elas são muito lindas realmente né E aqui pessoal que elas estão ó Elas ficam aqui dentro desse decantador coberto aí como vocês vê Isso aqui é aquela cobertura de caixa d'água Como não precisa porque aqui não tem lava nem mosquito da dente Os peixes obviamente comem, se tiver E aí eu cobri aqui o decantador Porque esse decantador eu comecei a ver alguns mosquitos logo quando eu fiz ele E aí um belo dia pessoal, eu tive a ideia de colocar a planta aí dentro E aí deu muito certo pessoal Muito certo mesmo, elas ficam enormes aí dentro E é uma coisa assim que, pô, uma satisfação muito grande Você vê que a planta se desenvolve aí ó Com o nutriente dos peixes Você pode colocar aguapé, alface d'água, taioba pessoal Que vai desenvolver super legal aqui Mesmo estando coberto Lógico que aqui em Manaus pessoal, o sol é muito quente O calor favorece aqui, vira uma estufa na verdade para a planta E vocês sabem que isso aí é muito legal Aqui no fio pessoal, você vê que ela já está queimadinha ó Porque o sol está muito grande Então se eu cobrir isso aqui, essa alface vai ficar linda Porque o sol deixa de bater diretamente nela, vai pegar só o calor mesmo E eu vou limpar esse fio porque ele está com um pouquinho de vazamento aqui ó Beleza pessoal? Então é isso aí que eu queria mostrar para vocês aí Dessa minha alface gigante aqui né E fica a dica para vocês aí Como é que eu consigo fazer essa alface d'água gigante Um grande abraço Dá um like aí no vídeo Se inscreve no canal e compartilha nosso vídeo aí Que é junto com os amigos que o canal vai crescer Um grande abraço para todos vocês